Música Bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao gameplay expandido do Seven Wonders Duel Se você não sabe como é que funciona esse jogo, se você quer saber como é que nós chegamos até esse ponto Aqui na partida, clique no link que aparece aí na sua tela para ir lá para o review, para a minha análise Onde eu explico como é que se joga, eu faço todo o setup inicial Agora eu vou basicamente terminar a partida explicando uma ou outra coisa que ficou de fora lá na explicação de regras oficial Bom, nós vamos entrar agora na segunda era Então eu vou pegar o deck aqui, segunda era, embaralhar e tirar três cartas Sempre tira-se três cartas, até na terceira era Aqui na terceira era também se colocam outras três cartas, vocês vão ver daqui a pouco como é que funciona Bom, embaralhei aqui, tirei três cartas Elas não fazem parte do jogo, elas não vão para a pilha de descarte Tem maravilhas que dão direito a vir pegar cartas na pilha de descarte Elas não fazem parte dessa pilha de descarte, tá? Então agora eu vou montar a estrutura de acordo com o que está mostrando aqui Para nós, essa estrutura é parecida com a da primeira era, só que ela é contrária Ela começa aqui de cima com seis cartas voltadas para cima E depois ela vai descendo parecida com aquela outra São cinco cartas voltadas para baixo Depois mais quatro cartas voltadas para cima Três cartas voltadas para baixo E as últimas duas voltadas para cima Bom, vamos então iniciar a segunda era Quem inicia a segunda era? Na verdade há uma escolha aqui, tá? O jogador que estiver perdendo na parte militar Escolhe se ele quer começar ou se ele quer deixar que o outro comece Então ele pode escolher como é que ele quer fazer Bom, ele quer começar com o Jax E ele vai pegar essa carta aqui e descartar Ele fez isso porque são dois escudos Ele não consegue montar ela agora Ele não tem recurso suficiente para isso Ele precisa de dinheiro Então ele está jogando ela fora Ele vai ganhar três moedas de ouro Duas pelo descarte da carta E um pelo ele ter uma carta amarela Então abriu essa carta agora também aqui para o Jax Para o Snow O Snow vai fazer a mesma coisa Ele vai descartar essa Porque ele também não quer que o Jax faça essa carta Porque senão vai ser duas cartas iguais Ele vai poder pegar um toque aqui em cima Então ele também descartou Como ele tem três cartas amarelas Ele ganha cinco em ouro Duas pela carta que ele descartou E mais três das cartas amarelas que ele tem O Jax vai pagar dois em ouro Para poder construir Essa carta aqui de recursos Dão dois clays para ele E aí agora mais duas cartas são abertas aqui Bom, o Snow vai fazer o seguinte Ele vai construir essa carta aqui Tem que pagar dois em pedra Ele não tem nenhuma pedra Mas ele tem uma carta aqui Que permite que ele pague só um Por pedra Não dois E na verdade ele teria que pagar três Porque o Jax tem uma pedra aqui Ele teria que pagar na verdade seis Dois por pedra Para cada uma das pedras quatro E mais um para cada pedra adicional que ele tem Só que ele vai pagar só duas moedas de ouro Porque ele tem aquela carta que permite isso Com isso Vai andar mais dois aqui Então ele está vindo aqui em direção A parte militar aqui do Do Jax Até o final Se ele chegar até o final ele vence Por militarismo Bom, o Jax vai fazer o seguinte Ele vai descartar essa carta aqui Para pegar Mais três moedas de ouro O Snow agora vai fazer Esse aqui de ciência Mais para atrapalhar Mais para não deixar o Jax fazê-lo Então ele precisa pagar Uma pedra Uma madeira E um frasco Ele tem um Ele paga um só Na madeira e na pedra E o frasco vai pagar dois Então tem que pagar quatro moedas de ouro Aqui Para construir aqui Essa biblioteca E agora o O Jax Como abriu essa carta aqui E esse é um ponto interessante Porque as cartas estão abrindo Você não sabe exatamente o que tem aqui O Jax Vai Criar Essa carta aqui Ele precisa De Vários recursos Mas Também tem Essa engrenagem aqui Que ele já tem aqui Então Nem precisa ter todos os recursos Só pela engrenagem Ele consegue criar aqui Esse dispenser E como ele tem agora Duas cartas iguais De ciências Ele pode escolher Uma dessas Um desses tokens Aqui Para ele Ele vai escolher O de arquitetura Por um motivo simples Agora ele vai usar De dois recursos a menos Para fazer as As maravilhas E Eles não estão Inclusive Nem focando As maravilhas Ninguém criou Nenhuma ainda Mas agora O Jax Está bem Porque ele vai utilizar Dois recursos a menos Para criar qualquer uma delas Vai ficar mais fácil Para ele Bom O Slow pegou aqui Essa cervejaria Esse brewery Para pegar mais Seis moedas de ouro E agora O Jax Vai fazer o seguinte Ele por ter Esse token Só precisa De Pagar Dois recursos a menos Então ele vai Fazer Aqui a Grande biblioteca Ele vai fazer Só três Recursos Três madeiras Ele tem duas madeiras Vai pagar Só por uma delas E para construir Isso ele vai ter Que pegar Uma carta daqui Colocar aqui embaixo Para sinalizar Que ele já fez Esse cara Vai pagar Duas moedas Aqui Para poder Fazer Os recursos necessários E criar esse cara Ele vai ganhar Quatro pontos De vitória Na final Da partida E eu vou pegar Aqueles tokens Que eu tirei Desses aqui Três deles E ele vai escolher Um deles Então está aqui Os tokens Vou pegar Três quaisquer Aqui E vou abrir Aqui Explicar o que Significa cada um Deles E ele vai escolher Um desses E saiu Esses três tokens Aqui Esse aqui É o economy Significa que Toda vez Que O seu oponente Gastar dinheiro Para fazer Uma Para construir Para conseguir Recursos Para construir Alguma coisa Você ganha Esse dinheiro Seria como se Ele estivesse pagando Para você E não Para o Banco Esse daqui O urbanismo Dá para ele Imediatamente Seis moedas E cada vez Que você Construir uma Uma Um outro prédio Através de um link Você ganha Mais quatro moedas E o último Que é o que eu acho Que ele vai ficar aqui Chama teologia Que toda vez Que você Construir Uma Maravilha Você Joga de novo Ela é muito Poderosa Aqui Para o momento Atual Dele Que ele ainda vai construir Três maravilhas Ganhar mais três Jogadas É É crucial Então ele pegou Esse cara Aqui A teologia Com isso O Ele não está vendo Que vai perder Esse jogo Se ele não Tentar ganhar De uma outra Forma Então ele vai Focar aqui Na parte militar Ele está quase Chegando aqui No que ele precisa Então ele vai Justamente focar Aqui Pegar essa carta Ele precisa Pagar Um pela pedra Um pela madeira E dois Pelo papiro Na verdade Três Pelo papiro Porque O Janks tem um Papiro Aqui de recurso Ele vai pagar Um pela madeira Que precisa E um pela pedra Que ele precisa Por causa disso Daqui E aí seriam dois Pelo papiro Mas como o Janks Tem um Ele tem que pagar Três Então ele vai pagar Cinco moedas Para poder Fazer esse cara Aqui Mas é a chance Que ele está percebendo Que tem Então vem para cá Andou mais dois E O Janks Tem que perder Cinco moedas De ouro Só que ele só tem Quatro Não importa Ele perde Tudo que ele tem Se ele conseguir Mais dois escudos Aqui O Snow Ele vence a partida Por militares Justamente por isso Que o Janks Vai focar um pouquinho Nisso agora Vai pegar Uma parte militar Aqui Ele tem que pagar Uma gíria Uma madeira Ele tem os dois E vai recuar Um ponto dele Aqui no cabo de guerra Vai abrir Vai abrir essas duas Aqui O Snow vai pagar Duas moedas Aqui Para poder fazer Um pouco de recurso Ele está sem nada De recurso Cumpriu agora Uma query Para conseguir Duas pedras E o O Janks Também precisa De dinheiro Porque ele caiu Com tudo Então ele também Vai descartar Uma dele Aqui Para pegar Três moedas O Snow vai fazer A mesma coisa Ele também vai descartar Um aqui Para poder pegar Na verdade Seriam duas moedas Mas como ele tem Quatro cartas Amarelas Ele pega Seis moedas O Janks Vai fazer o seguinte Então ele vai construir Essa Maravilha Ele tem que pagar Dois recursos a menos Então ele escolheu Só duas madeiras Para pagar Que ele já tem Fazendo aquela Ele ganha Seis moedas De ouro Três pontos De vitória E tem uma rodada A mais Então ele pode jogar De novo E aí ele vai pagar Agora três moedas Para fazer Essa barricada Aqui Que é o que custa Três moedas Então ele vai recuar Mais um aqui Conseguindo se salvar Aqui Na questão Militar O Snow vai fazer O seguinte Ele vai Criar Essa Maravilha Maravilha Ele tem que pagar Quatro moedas Porque são quatro recursos E cada uma delas Ele precisa pagar um Porque ele tem Essas cartas Então pagou aqui Quatro Recebeu dois de volta E aquela Aquela carta Dá para ele Ou um papiro Ou um frasco Dois pontos de vitória E uma jogada de novo Então ele pode jogar Novamente Aí ele vai construir Essa daqui de graça Porque existe O link aqui Ele já tem Essa daqui Com a botinha Então Ele pode Construir Sem precisar pagar Nada De recurso adicional Por isso Bom Maravilha do Jax Ele tem Duas maravilhas Para fazer Ele vai fazer Mais uma Aqui Pegando essa carta Colocando aqui embaixo Para usar só dois recursos Ele desconsiderou Os dois papiros Ficou só com A pedra E a madeira E Aquilo dá para ele Quatro pontos de vitória Um daqueles três recursos E também Uma jogada adicional Por causa da teologia Então ele vai jogar Novamente E vai pegar Esse frasco aqui Para ele Sem precisar pagar nada E terminou A segunda era Vamos então agora Iniciar a terceira era A terceira era É um pouquinho diferente Porque tem as cartas De guilda Existem Sete cartas De guilda E eu tenho que colocar Três no jogo Não estou separando Aqui três Com a esquerda Essas três vão entrar No baralho E tem também Que tirar três cartas Daqui Como nas outras eras Agora embaralho tudo E vou fazer A estrutura A estrutura aqui É um pouco diferente Do que nas outras eras Ela tem Um formato Um pouquinho diferente Então são duas Abertas acima Três fechadas Embaixo Mais quatro Mais quatro Abertas Agora duas fechadas Uma aqui E três aqui Mais quatro abertas Três fechadas E duas abertas Novamente Quem inicia Escolhe quem tiver perdido No militarismo Que é o Jax O Jax vai iniciar Pegando essa carta aqui Lighthouse E ele precisa ter Duas argilas E um frasco Para fazer Ou ter o link Que ele tem Ele tem aqui O mesmo simbolo Aqui nessa carta De cima Simbolo desse frasco Também está aqui embaixo Então ele até tem Recursos suficientes Para pagar Mas não necessitaria Também Ele faz Pelo link O Jax O Jax Vai descartar Essa carta aqui Para poder pegar Seis em dinheiro Dois pelo descarte Mais quatro Das quatro Cartas amarelas Que ele tem O Jax Vai fazer Sua quarta maravilha Aqui Ele vai pagar Só dois símbolos Aqui Uma pedra Uma madeira Que ele tem Com isso Ele consegue Destruir uma carta Cinza Do oponente Mas ele não tem Nenhuma carta Cinza Então Nenhuma carta Vai ser destruída Um escudo Então vai Um pra frente Aqui ele está conseguindo Afastar aos poucos O snow E três pontos De vitória No final E uma jogada Essas aqui Porque ele tem A teologia E com certeza Agora ele vai pegar Essa carta de guilda Aqui Ele tem que pagar Por essa carta de guilda Duas argilas E duas madeiras Ele tem aqui Duas argilas E duas madeiras E com isso No final do jogo Ele vai ganhar Um ponto de vitória E uma moeda Para cada carta verde Que ele tiver Ele tem cinco Então É importante Para ele conseguir Esse cara E essa questão Do dinheiro É no momento Que ele foi construído Então Ele construiu Essa daqui No momento Ele tem cinco Cartas verdes Então ele ganha Cinco moedas de ouro Os pontos de vitória Aí sim São contados No final da partida Bom O snow vai construir Essa maravilha Aqui Vai pegar Essa carta Porque ele não quer Que o jacks Construa Essa carta Aqui Seria mais uma carta verde Seria desastroso Aqui para ele Ele tem duas pedras Para pagar o recurso Mas ele não tem duas argilas Tanto que pagar uma moeda Para cada uma das argilas E ele também não tem um papiro Ele teria que pagar dois Só que O jacks tem um papiro Então são mais três Então são cinco moedas no total Duas pelas argilas E três pelo papiro Então ele pagou aqui Pegou o troco Com isso ele vai ganhar Três moedas É o que está aqui O jacks tem que pagar três moedas Ele ganha três pontos de vitória E joga novamente E aí podendo jogar novamente Ele vai construir um arsenal Que é esse daqui Ele tem que pagar três argilas E duas moedas Ele pagou aqui cinco Então três argilas E duas madeiras Ele pagou aqui cinco Para ganhar mais três escudos Então ele empurrou Um, dois, três aqui Se ele conseguir mais dois escudos Ele empurra O jacks E vence a partida Pela parte militar O jacks vai Também Dar o troco aí nele Pela questão Da ciência Ele vai construir Essa daqui Precisa de Uma argila Que ele tem aqui Um frasco e um papiro Que ele também tem Com isso ele tem agora Cinco símbolos diferentes Lá nos símbolos de ciência Mais um E ele ganha a partida Pela parte científica O snow está sempre precisando de dinheiro Ele vai vender Essa carta aqui Por mais seis moedas Duas pela venda E quatro pelas cartas Uma delas que ele tem O jacks agora não tem muita escolha Se ele não escolher essa carta Tem duas opções aqui Ou ele pega essa carta Que dá cinco pontos de vitória Ou ele pega essa Se ele não pegar essa O snow vai pegar E vence a partida Com dois escudos aqui Então ele vai ter que pegar Essa carta aqui Obrigatoriamente Ele tem duas madeiras Já E um frasco Só precisa de mais uma madeira Então ele vai pegar Duas moedas de ouro aqui E pegar esse cara Andou Dois pra trás aqui Eu vou um pouco mais pra trás aqui O snow O snow vai gastar todo o dinheiro dele aqui de novo Vou pagar seis de recursos aqui Pra construir essa carta São três dos recursos básicos Mais três do papiro São seis Pra construir essa daqui Ele vai ganhar um ponto de vitória E uma moeda Pra cada carta azul existente No que tiver mais Então é esse daqui Ele vai ganhar quatro moedas de ouro E no final do jogo Ele vai ganhar quatro pontos de vitória Ou mais Na verdade Dependendo se tiver mais cartas azuis ali O jacks também vai nessa questão da guilda Ele precisa de mais uma pedra Só o resto ele tem Então como ele tem duas pedras ali O snow vai ter que pagar Quatro moedas Pra poder construir esse cara E ele vem pra cá Essa guilda O snow vai pagar quatro moedas Pra construir essa maravilha aqui Dele das pirâmides Sejam os dois recursos que ele precisava Com isso As sete maravilhas estão montadas Quatro aqui do jacks E três do snow Essa daqui Esse mausoleiro não pode ser montado Pelo snow Não pode haver oito maravilhas no jogo Então essa carta aqui É virada O jacks pra não perder Na questão militar Ele vai ter que fazer isso daqui Ele vai ter que construir Esse cara Ele tem uma pedra só Mas ele tem a origem do papiro Ele tem que pagar só pela outra pedra Mas ele tem que pagar quatro Ele não pode Então o que vai fazer Mais do que construir Ele vai vender Isso daqui por Quatro moedas de ouro Pelo menos ele impede Que o snow o faça Ele vai vender O snow vai vender Essa carta aqui Porque ele também não quer Que ele faça mais uma carta verde Por seis moedas de ouro E o jacks vai fazer a mesma coisa Ele não quer que ele faça Essa daqui Militar Então vai vender ela também Por quatro moedas de ouro Duas cartas amarelas Mas duas da venda Agora o snow vai fazer Essa carta aqui São três pedras E duas madeiras Que ele precisa Ele tem duas pedras Ele vai comprar Os outros três Por três moedas de ouro Porque ele tem Essa facilidade aqui O jacks vai construir um porto Uma madeira Um frasco E um papiro Ele tem No final do jogo Vai dar três Pontos de vitória E agora Dá duas moedas de ouro Para cada carta marrom Que ele tenha Então vai dar Dez moedas de ouro E o snow precisaria Construir essa daqui Para não perder a partida Ele vai perder de qualquer jeito Porque ele foi muito mal Mas Ele não precisa construir Essa daqui Então ele vai vender Essa carta Porque se o jacks construir Ele ganha por ciência Para ganhar Seis moedas de ouro O jacks tem Os recursos necessários Aqui para essa daqui São duas argilas Uma pedra e um papiro Ele tem duas argilas Uma pedra e um papiro E o snow Por fim Vai construir Essa daqui Ele tem duas pedras Já Não precisa só De um Frasco Pagou três Para construir Isso daqui Ele vai ganhar Um ponto Uma moeda Para cada carta vermelha Que ele tem Ele tem seis Então ele ganhou mais seis E Finalizou a partida Agora é contar os pontos E ver como é que ficou Bom pessoal Somei aqui A pontuação E Surpreendentemente Achei que o jacks Tinha ganho de lavada E não O snow ganhou Por três pontos Soma-se aqui As cartas Os pontos de vitória As cartas azuis Verdes Amarelas Roxas Que foi feito Também com as Maravilhas E com o dinheiro E a parte militar E o jacks Venceu por 54 a 51 E esse aqui É o gameplay Estendido Do Cergonos Duo Se você quiser saber O que deu no dado Clique aí no link Que vai te levar Lá para o review Até o próximo Dados do Tabuleiro Dados do Tabuleiro